Música 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 Fala ai galera aqui é o Felipe com mais um vídeo de Skywars Vamos tocar aqui no Skycraft aqui no MUST novamente Música 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 Vamos lá. 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 Ai, que burro. Dá zero pra ele. Eu caí sem querer. E aí, que... 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 Bom, vai começar o... E aí, que... 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 O cara... E aí, que... E aí, que... E aí, que... Vamos lá. Vamos lá. E assim ele só pode ficar com Minecraft pirada. Só pode ir para esse canal e vai ficar o Sanko Hack. Aqui. 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 Tecmodem episodio. Eu satteliofa. Pou o lugar em breve. Tá? Falou.